Olá, sejam bem-vindos ao unboxing e análise da Ameaça Sem Rosto, o deck de metamorfose de Comando 2019, um oferecimento da Epic Games. Bom, não foram eles que ofereceram o deck, eles que estão patrocinando toda a análise, não sei se vocês entenderam. Normalmente eu faço essas análises de deck junto com a Isis, mas ela teve que viajar essa semana e, bom, tô fazendo sozinho. Tô olhando cada um dos decks, todos eles, tô abrindo e explicando as cartas, falando delas o que joga e o que não joga. E tudo isso tá sendo oferecido pela Epic Games, a loja de Magic no centro de São Paulo, fica ali na região da Liberdade, muito bacana, espaçosa, limpa, atendimento espetacular. Recomendo a todos que deem um pulo por lá. Os quatro decks de comando desse ano, cada um deles é baseado em uma habilidade. A Ameaça Sem Rosto é baseada na habilidade de metamorfose. Como funciona a metamorfose? Essa é mais complicadinha. Do ponto de vista de regras, essa é a mais complicada das quatro habilidades. Metamorfose, uma criatura que tem metamorfose significa que aquela criatura pode ser conjurada por três mana, sem nome, sem custo, sem cor e sem tipo. Como assim? É simples, você pega a carta e coloca ela virada pra baixo na mesa. O oponente pagou três mana, é uma criatura 2-2. O oponente não sabe o que é aquela carta. Na carta tem um custo de metamorfose. Você pode pagar esse custo pra virar a carta pra cima. E, bom, algumas cartas fazem coisa quando viram pra cima, outras só são grandes. A habilidade de metamorfose é muito especial porque ela não usa pilha. Ninguém pode responder a você usar a metamorfose. Agora, se a criatura tem uma habilidade desencadeada que diz que quando essa criatura for voltada pra cima faça tal coisa, isso é uma habilidade normal e pode ser respondida normalmente. Vamos seguir com o boxe, já abri a tampa aqui do deck. Como todos os decks, tem a caixa de papelão, uma bandeja grande de plástico e dentro dela a caixinha do deck. Na bandeja de plástico vem preso o comandante oversized. Essa caixinha é uma coisa que eu acho que a Wizards podia melhorar, cara. Se ela fosse um dedinho maior, cabia o deck com o shield. Dentro dela vem um posterzinho do jogo e uma bandejinha interna com o deck. Eu até acho que se você tirar a bandeja, o deck cabe sem shield aqui dentro, mas ele fica meio balançando. Come on, Wizards. Um dedinho, um dedinho a mais e dá pra fechar a tampa com o shield junto. Ninguém que joga, guarda, caixa, guarda o deck sem shield. Esse posterzinho eu chamo de poster por falta de... Falta de nomenclatura melhor. Nele você vê todas as lendas que vêm no comandante, que vêm no deck. O Vorath já tem história, já é um personagem estabelecido na lore. Os outros são personagens novos. E, bom, o que tem de lore deles tá aqui. Do lado de cá, tem um resumo aqui de como jogar com o deck. Bem simples, ele não realmente explica o detalhe. Ele explica a estratégia do deck em linhas gerais. E aqui... opa, dobriu o lado errado. E aqui... Bom, é claro que aqui não vai dobrar, né? E nesse espacinho que resta aqui, tem... Vamos só virar isso pro lado do composto. Pronto. Aqui, temos regras básicas de commander. Não são regras, isso aqui não vai ensinar você a jogar. Isso aqui serve pra alguém que já joga Magic, mas não joga commander, entender como o formato funciona. Com os personagens, bom, só frisando que isso aqui é o que tem de lore a respeito deles. É capaz que apareça alguém e fala... Não, porque o Hayami é um personagem que tem lore. Talvez seja. O que tem de lore, por exemplo, da cadena festeira de repentio, é isso aqui. E é isso. Talvez, quem sabe, um dia apareça na lore inteira de verdade. Delabore e tal. E aqui nós temos o deck. Como sempre, ele tem uma fitinha pra você desenrosquear ele. Deck na mão. Vamos começar, então. Abri aqui a minha câmera de análise. E começamos com cadena, feiticeira serpentio. Os três comandantes são foio. E as cartas foio não ficaram tão bem nessa câmera, mas eu lhes asseguro que são somente elas. Quatro mana, três, três. A primeira mágica de criatura voltada pra baixo em cada turno. Essa foi... Não, não foi minha carta de preview. Foi o... Eu falei dela na carta... No meu vídeo de preview em que eu revelei o raptor da neva mortífera. Eu falei dela. Então vamos recapitular. Primeira criatura que eu faço voltada pra baixo em cada turno custa três a menos. E toda vez que eu virar uma criatura pra cima, eu compro um card. Ora essa. Se metamorfose é fazer a criatura virada pra baixo por três mana. Se ela custa três a menos, a primeira metamorfose que eu faço cada turno é de graça. Se eu faço turno quatro, quatro mana, cadena, eu já consigo engatar uma metamorfose logo em seguida. E toda vez que eu virar uma criatura pra cima, eu compro um card. Opa, não. Ao contrário. A criatura voltada pra baixo e entra sobre... Nossa. Ler na carta ajuda a não falar besteira. Vai lá, senhor. Eu acho que eu sei exatamente o que a carta faz. Desculpa. Vou me corrigir. Não é quando a criatura é virada pra cima. É quando a criatura voltada pra baixo entra em jogo sob o meu controle e eu compro um card. Então, quatro mana, cadena, zero mana, criatura metamorfose, compro um card. A próxima metamorfose que eu quiser fazer nesse turno, aí eu tenho que pagar, né? Também tá achando que a vida é boa. Mas existem outras formas de fazer a criatura voltada pra baixo. Manifestar, por exemplo. Bom, máscara ilusória também, mas máscara ilusória é uma carta que só sai em alfabeto unlimited e custa alguns milhares de dólares. Eu não acho que ninguém aqui tá montando deck com máscara ilusória. Manifestar, você pega uma carta e coloca em jogo, aí depende de onde essa carta vai falar, coloca em jogo virada pra baixo e trata ela como uma criatura 2-2. Se ela for uma criatura, você pode virar lá pra cima pagando custo. Ora, essa, quando você manifesta, a cadena também compra a carta. Então, ela é... Eu adorei ela como comandante de metamorfose. Tanta gente faz metamorfose do animar que eu até dei uma embaçada, eu dei uma enjoada. Eu tava montando uma metamorfose de surraque antes de anunciarem que esse seria o tema de comandante 2019. Aí eu falei, não, peraí, vamos esperar um pouquinho e ver no que sai. Tô bem animado pra montar. Se uma criatura que não é ficha fosse morrer, ao invés disso, ela é exilada com um marcador de sangue. Enquanto um card de criatura... Ah! Ele basicamente tem as habilidades das cards exiladas com um marcador de sangue. Se a criatura tiver voar, iniciativa, golpe duplo, toque mortífero, ímpeto, resistência magia, indestrutível, lifelink, ameaçar, proteção, alcance, atropelar ou vigilância, o Hayami tem essas habilidades. Meio merda pra um comandante, vou dizer, viu? Tipo, a parte legal dele é que ele faz com criaturas que não vão pro cemitério. Elas, em vez de morrer, elas são exiladas. Isso parece mais um efeito que eu quero fazer contra o deck de cemitério do que pra meu comandante. Não me leve a mal, ele parece ótimo em 1999, com um bicho 4, humana 5, 4, que ganha habilidades e exila as criaturas quando caem no cemitério. Uau! Puta bicho da hora. A vantagem dele... Ah, agora eu achei. A vantagem dele ser... de colocar ele como um comandante é porque as criaturas continuam exiladas com o marcador de sangue. Então vamos dizer que eu baixo o Hayami. Morreu uma criatura com voar. Ela é exilada com voar. Não, o Hayami tem voar. Beleza, o Hayami tem voar. Você mata o meu Hayami. Quando eu baixar ele de novo, ele vai continuar tendo voar, porque aquela criatura continua exilada com o marcador de sangue. Não é terrível pra um comandante, mas... Não, tá ali, tipo... Tá, beleza. Eu suponho que se eu quiser fazer um comandante budget de 3 cores, eu faço com ele. Ou, sei lá, um comandante good stuff, que eu não importa... Não vou... Não tenho nenhuma interação com o comandante, só vou jogar com ele. Volhath, o ladrão de formas. Falei um pouco da história dele no meu vídeo de quinta-feira. 5 mana 7 e 5 no começo do combate do meu turno. Bota um marcador menos 1, menos 1 e até 1 criatura alvo. E paga 1 até o meu próximo turno. Ele vira uma cópia de qualquer criatura que tenha qualquer marcador. Exceto que ele ainda é 7 e 5 e ele ainda tem essa habilidade. Note, não é que ele vira uma cópia de uma criatura que tenha um marcador menos 1, menos 1. Ele vira uma cópia de uma criatura que tenha algum marcador. Pode ser menos 1, menos 1. Pode ser mais 1, mais 1. Pode ser marcador de sangue. Pode ser marcador de carga. Pode ser marcador de qualquer... Marcador de divindade. Qualquer coisa. E ele não vira uma cópia até o fim do turno. Ele vira uma cópia até o seu próximo turno. Então é bem seguro. Se você tiver algum bicho... Se você tiver na mesa algum bicho indestrutível com um marcador... Vira uma cópia do... Faz o Volhath virar uma cópia dele. Ele agora é uma 7 e 5 indestrutível. Yeah! E se aparecer alguma coisa... Tipo... Esse eu consigo ver montando um deck sobre ele. Um deck de marcadores. Faz uma parada meio rapatra, tá ligado? Pra distribuir marcador adoidado. E aí ter uma série de criaturas com o indestrutível, com o Hexproof. Que eu consiga, se a coisa der errado... Fazer tipo um Voltron que depende de criaturas. Eu, por menos sentido que isso faça. Porque aí se as coisas derem errado, eu consigo... Olha, é indestrutível, sobreviveu. Ah, então eu vou dar caminho pro exílio. Não, agora eu faço ele virar um bicho que tem Hexproof. Ah, mas então eu vou bater aqui com o meu 10-10. Ah, então eu vou fazer ele virar um bicho que tem proteção. E vi garantindo ele. Eu gostei bastante dele. Bastante. Embora eu tenha que dizer. Também não tem. Tem. Até tem a ver com o deck. Porque o deck, apesar do tema dele ser metamorfose, ele tem muito essa coisa de enganação e de manipulação e de firuliros. Que eu acho que manda bem. Depois dos comandantes, vem nos decks os tokens. Vem, vem, vem. Vem nos decks os tokens. Aqui. Não vou mostrar um por um. Até posso pegar um pra mostrar. Mas eu acho bem bacana como eles têm de um lado um token e do outro lado outro token. Baseado no quanto o deck usa cada uma dessas cartas. E aí, claro, os tokens têm... Deixa eu ver um bonito aqui. Os tokens têm o formato novo de tokens que saiu, se não me vale a memória, em M20. Ou esse aqui eu vou até pegar porque esse token de assassino é uma parada rara. A Vraska faz isso. E eu nunca tinha visto esse token antes. Eu presumo que ele existia, eu só nunca tinha visto antes. E atrás dele, todos eles são um token de metamorfose, não é isso? Yep, atrás dele, metamorfose. Bé. Se fosse um assassino do Barraça Profit, eu acho que eu teria mais utilidade pra ele. Vácuo de liderança. Essa é potencialmente minha nova remoção azul favorita. O jogador alvo volta todos os comandantes que ele controlar pra zona de comando e você compra um card. Essa carta fala todos os comandantes porque o cara pode ter parceiros e aí tem múltiplos comandantes. Ou ele pode ter tomado controle de comandantes dos outros jogadores e agora ele tá monopolizando os comandantes. Se livre de todos eles. O importante é que o vácuo da liderança se livre de comandante indestrutível, se livre de comandante com proteção, se livre de comandante com hexproof, com manto. Não importa nem aí. Tanto que aqui na arte é o Uriel sendo arrebentado, que é o comandante famoso por ter manto e ficar muito, muito grande. Atolar-se no sofrimento. Uma carta preta que tira encantamento bizarríssimo. Eu gostaria muito de entender a justificativa teórica pra essa quebra de color pie. Por que uma carta preta tira encantamento? Cada oponente sacrifica uma criatura ou encantamento. É o oponente que escolhe, não você. Você não pode dizer que todo mundo sacrifica encantamento. E aí? Não, não. Ele só vai ser obrigado a sacrificar encantamento se ele não tiver criaturas. Voz de muitos. Eu não super agotei dessa carta porque ela tem... Existe um ciclo de criaturas que são as vozes. Saiu em legado de usa, se não me falha da memória. Que é voz da lei, voz da graça, voz da razão, voz da pureza. Eu não consigo lembrar o nome da quinta voz. E aí tem a voz de todos. Que traduziram como porta-voz, eu não sei porquê. Todas as vozes são anjos, brancos, quatro, mano, dois, dois, voar, com produção contra uma cor. Voz da graça tem quatro, mano, dois, dois, produção contra o vermelho. Voz da pureza é quatro, mano, dois, dois, produção contra o preto. Voz de todos é quatro, mano, dois, dois, quando entra em jogo você escolhe uma cor, ele tem produção contra aquela cor. Aí quando eu vi o nome em inglês, voz de muitos, eu já, nossa, caraca, vai continuar o ciclo. Será que vai ser uma... Será que ela tem proteção contra a cor mais abundante na mesa? Será que ela tem proteção contra o... Por que será que ela tem proteção? Não. Não, não é um anjo branco, não é quatro... Ok, é quatro, mano, mas não é dois, dois, não é branco, não é um anjo. É, ok, é um elfinho que compra umas cartas, vai comprar entre um e três cartas. É legal, tal, quatro, mano, três, três, compra três cartas. É legal, mas... Pô, não espero vê-lo jogando fora dos pré-construídos. Já esse espantalharador, esse aqui eu achei do peru. Quatro, mano, um quatro, toda vez que ele é virado, você pode colocar um terreno em jogo da sua mão ou do cemitério virado. Não importa se ele atacou, não importa se ele tá usando habilidade, não importa se ele tá sendo virado por um efeito terceiro. Sempre que ele for virado, você pega um terreno da sua mão ou do cemitério e coloca em jogo virado. Cara, é muito fácil acelerar mana usando isso com isso. Sabe, qualquer efeito desses de você buscar um terreno básico, qualquer terreno que você sacrifica para buscar um terreno básico no deck e colocar em jogo virado, com esse espantalho, nossa, maravilha. E aí eu já tenho um deck de Reaper King que é um espantalho, e tipo, yes! Isso vai dar muito certo. Verdade reverberante, uma remoção, muito bom contra tokens, é verdade. Idiotamente bom contra tokens. Mas fora isso, não é super bom no commander. Eu não sei se eu usaria essa carta no deck pré-construído, não senhor. Volta permanente alvo e todas com o mesmo nome pela mão dos seus donos. Eu já não gosto muito de voltar permanente pra mão. Quando ela multiplica por alvo... Desvio de realidade, exila a criatura alvo e o dono dela manifesta... O controlador dela manifesta o topo do deck. Manifesta é aquilo que eu falei. Então você vai pegar a carta do topo do seu deck, vai colocar o dono da criatura que foi exilada, vai pegar a carta do topo do deck dele ou dela, e vai colocá-la na mesa como uma criatura 2-2. Sem cor, sem tipo, sem custo, sem nome, sem nada. Só é 2-2. Se aquela carta for uma carta de criatura, ele pode a qualquer momento virá-la pra cima, pagando o seu custo. Bem parrudo esse divino de realidade. Azul não costuma ter uma maneira de exilar a criatura alvo e ponto final. E é commander, tá ligado? Tudo que eu tenho pra falar mal de verdade é feberante, eu posso falar bem ainda de realidade. É commander. Se você exila o bicho fodão do cara, ele vai pegar a carta do topo do deck e não vai ser... Até pode ser um bicho pior, mas não vai ser outro daquele. Você tá seguro. Estratagema de Tezeré. 3 alcanha e 1 mana ferexiano, ou seja, ou é 4 mana, ou é 3 e 2 de vida. Compre 2 cards e depois prolifere. Proliferar é colocar mais um marcador em cada uma das permanentes que você escolheu. Eu sequer lembro desse deck que tem uma quantidade particularmente alta de coisas com marcadores. Tem uma cartinha ou outra, eu lembro, mas... Esquisito. Subjugador da vontade. Nossa primeira metamorfose. 2 manas, 1, 2. Com metamorfose de 1 qualquer e 1 azul. O que significa que eu posso pagar 3 mana pra baixá-lo como uma 2, 2, sem nome, sem tipo, sem cor, sem custo. Eu posso, a qualquer momento, pagar um qualquer e 1 azul pra revelar quem ele é. Isso não usa pilha, ninguém pode responder a isso. Quando ele é virado pra cima, muda o alvo de uma mágica ou habilidade que tem um alvo só. Essa habilidade, essa habilidade aqui de baixo, de mudar o alvo, isso pode responder. Essa aqui de virar ele pra cima, não, não pode. Digamos que o sujeito tenha uma mágica que diz, destrói a criatura do alvo com poder 2. Eu não posso dizer, vou metamorfosear, aí em resposta eu mato ele. Não senhor, meu bem. Não senhor. Eu vou metamorfosear, já metamorfoseei, agora que eu metamorfoseei, essa habilidade desencadeou aqui, e você pode responder. No caso do subjugador de vontade, é mais difícil explicar isso, vocês vão ver quando entrar um bicho maior, com resistência maior do que 2, aí o expo sempre fica mais fácil. Eu adoro essa carta, é o clássico de fazer o cara se arrepender de ter matado uma criatura, você mata a criatura dele, ou mata a criatura inútil. Afina a pele, esse é zoadinho. 2-1-2-1, metamorfose 5, quando é voltada pra cima, destrói a criatura do alvo que não é preto e ela não pode ser regenerada. Caraca, velho, 5 mana pra matar um bicho, você tá de sacanagem comigo, afina a pele é um que vai sair do deck assim que eu pegar ele pra trabalhar. Sobrevivencialista Ainok, 2-1-2-1, megamorfose. Prestem atenção que megamorfose e metamorfose são duas habilidades bem parecidas, porém diferentes. Megamorfose, quando você paga o custo e volta a criatura pra cima, ela ganha um marcador mais um mais um, ok? Quando ele é virado pra cima, quebra o artefato encantamento que o oponente controla. Delicinha. Ele vai ser basicamente, vou pagar 2 mana pra ele ser 3-2 e quebrar um artefato encantamento. Tranquilo, um efeito justo, o custo tá justo, o corpo tá justo, tá da hora. Cultivante é o ramp padrão, né? Você busca dois terrenos, bota dois terrenos básicos, coloca um na mão e o outro em jogo virado. Todo deck verde tem terrenos básicos, precisa disso. Já explorar, eu acho um negócio meio zoado. Eu não acho que tenha lugar desse deck, eu não vejo uma boa razão. Explorar permite você jogar um terreno adicional nesse turno e você compra um card. Eu não vejo grande vantagem nisso, a menos que você tenha um deck com uma quantidade particularmente alta de terrenos, ou que de alguma forma volte terrenos pra mão. Porque a maioria das pessoas, no jogo de commander, você não precisa baixar mais um terreno. Se é um negócio tipo exploração, você pode baixar um terreno mais por turno, todo turno, ô, da hora, pá. Explorar, posso baixar um terreno mais e comprar um card. Ih? Sei lá, cara. Não é que a carta não joga em commander. Eu não acho que a carta joga nesse commander. Buscando um jingle, eu acho que faz muito mais sentido, porque isso sim garante que acelera o deck, né? Você vai procurar no seu deck, nesse deck vai ser uma ilha ou um pântano, e colocar em jogo virado. Também pode procurar planícies e montanhas. Grande Carvalho e Guardião, 6 mana, 4, 5, lampejo alcance. O maluco já vai ter se arrependido de ter te batido aquele dragão 4, 4. Quando entra em jogo, as criaturas que o jogador alvo controla ganham mais 2 e mais 2 e desviram. As criaturas não é as outras criaturas, ou seja, ele vai ficar 6, 7. O dragão pode até ser 5, 5, ou pode ser arrependido de ter batido. E na real, de repente, ele nem bateu com o dragão, bateu com um monte de coisa, porque ele achou que você estava sem defesa. Achar que está sem defesa quando tem mana de pé dá um azar. Justiceiro Dantuko, 4 mana, 3, 2. Metamorfose, 2. Quando ele virar para cima, destrói o artefato e o encatamento alvo. Uma repetiçãozinha de efeito. Beleza. Engraçado porque o megamorfose dá a mesma coisa que o sobrevivencialista com a megamorfose, né? Porque ele já é 3, 2. Ok. Tá bom, então. O sobrevivencialista também funciona quando ele entra em jogo ou só quando ele vira para cima? Só quando ele vira para cima. Dá rigorosamente a mesma. Acabei de falar que ele é uma boa carta. Não tem como falar que o Justiceiro Dantuko não seja uma boa carta. Ancião da tribo Sakura com a nova arte, que é nova arte, com a arte de promocional. 2-1 barra 1, sacrifica ele e procura um terreno baixo do seu deck e põe o jogo virado. Uma máquina, você pode baixar ele, espera o oponente bater, bloqueia, sacrifica, procura um terreno e dá aquela aceleradinha de mana. Aviando pela Gerida, 2 mana, 2, 2 voar. Metamorfose, 3 mana. Quando ele virado para cima, você volta outra criatura para a mão do dono. A galera pensa em metamorfose sempre como, preciso fazer os efeitos grandes, tem que ser um bicho que é 2-2, quando ele vira para cima vai ser 3-13, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser acontecer. Não. Se todas as suas criaturas com metamorfose são bichos gigantescos que custam um monte de mana para virar para cima, primeiro, seus oponentes vão perceber isso, e segundo, você nunca vai ter mana para virar 2 ou 3 no mesmo turno. É legal ter efeitinhos assim, que são simples e efetivos. Eu acabei de falar, quando eu falei da verdade efeberante, que eu não gosto de colocar bounce como remoção, mas ter um efeito de bounce é bom. Um aqui, um ali, ah, só pega a criatura, puxa, 3 mana para assumir uma criatura, é meio caro, né? Mas eu gosto mais dele do que da verdade efeberante, porque ele ainda é um corpo na mesa, ele ainda é um draw com a cadena, e é bom, isso vai ser um esquisito, eu gosto de ter criaturas com metamorfose meio merda, porque aí o oponente acha que é um puta bicho monstruoso, mata, e não era nada. Putrefai, 3 mana de short, trefai, tua criatura alto pode ser regenerado, spot removal é importante no comando, é importante você ter alguma forma de você matar só aquele comandante sem limpar a mesa inteira. Plano secreto, 2 mana, encantamento, as criaturas voltadas para baixo ganham mais 0, mais 1, e toda vez, ah, foi por isso que eu comprei uma cadena, toda vez que eu permanente sem controle virada para cima, você compra um card. Ora essa, esse mais 0, mais 1 que ele dá aqui é só a cereja do bolo, só de ter um encantamento 2 mana, que me faz comprar carta toda vez que eu metamorfoseio, eu já estaria felizão com essa carta. Amuleto Sultai, todos os amuletos são muito legais no comando, esse aqui eu escolho entre destruir a criatura alvo monocolorida, ou destruir o artefato do encantamento alvo, ou comprar 2 cards e descartar 1. Eu posso quebrar, não vou dizer que é qualquer coisa, mas... Criaturas do artefato do encantamento, tá da hora, comprar cartas também tá da hora, é uma carta que merece qualquer deck Sultai. Evolução Urbana, compre 3 cards e pode jogar um terreno atual nesse turno. Olha só, essa eu gostei, o Explorer eu não gostei, Evolução Urbana eu gostei. Sabe por quê? Uma razão simples, no seu deck de Commander, de 100 cartas, você tem 35 a 38 terrenos. Isso é matemática simples, se eu compro 3 cartas, estatisticamente, uma delas é um terreno. Então, compra 3 cards e pode jogar um terreno nacional nesse turno, garante que, mesmo que eu já tenha feito um terreno nesse turno, a Evolução Urbana eu consigo baixar o terreninho. Mas, exatamente por essa razão, eu não faria Evolução Urbana em um turno que eu não baixei terreno. Ela é uma carta que compra cartas, ela é principalmente uma carta que compra cartas, que dá um leve rampzinho. Ainda assim, gostaria dela pra esse deck, mas eu tiraria ela bem cedo. Eu prefiro harmonizar do que ela, que é 4 mana com 3 cartas, e eu não particularmente gosto de harmonizar, porque é só comprar carta. Solring, é a obrigação moral de todo comandante em T1. Dinamo Tram, 4 mana pra baixar, vídeo gerar 3 mana em colores. Nesse deck é particularmente importante ter essa geração de mana em color, por causa da metamorfose. Olha essa, todas elas custam mana em color pra descer, e é muito mana pra você baixar. Baixar 2 metamorfose no turno, é bastante coisa, cara. Peraí, agora tem uma ilha aqui? Que negócio é esse? Tem um punhadinho de ilhas, eu acho que é pra separar as cartas novas das antigas, nenhuma das ilhas sequer tem arte nova. E chegamos agora com o silenciante de cadena. 3 mana, 2, 1, quando ele é virado pra cima, anula todas as habilidades que os oponentes controlam. Megamorfose, 2 mana, então ele vira pra cima com uma 3, 2. Vamos explicar o que é esse negócio de anular todas as habilidades. Ele não anula voar e atropelar, isso não dá pra anular, esquece, isso é uma habilidade estática. Ele anula as habilidades nas pilhas, ou seja, habilidades estáticas, habilidades estáticas, habilidades desencadeadas ou habilidades ativadas. Então tá bom, o que ele anula? Ah, eu vou aqui sacrificar um terreno pra buscar outro no meu deck. Eu anulo isso. Ah, eu tenho aqui a minha madre que eu vou virar pra dar proteção contra o azul pra essa carta aqui. Eu anulo isso. Ah, eu tenho essa habilidade desencadeada que quando... Ah... Um ótimo exemplo. Eu tenho um... Um encantamento que diz toda vez que uma criatura morre, eu compro um card. Cai uma cólera de Deus. Todas as criaturas morrem. Essa habilidade desencadeia uma vez pra cada criatura. Eu vou comprar 5 cards. Revela o silenciante de cadena, vai anular cada um das... das 5 desencadeadas da habilidade. Não me pergunta como que o silenciante de cadena sobreviveu a cólera de Deus. Eu só tava falando o efeito rapidamente aqui. Ah, não dá pra fazer isso. Dá pra... Ele ter... Não sei o cólera de Deus, sem o piroclássico, eu tava com mais 0, mais 1. Sacou? Se tem algum efeito desse tipo que várias habilidades vão pra pilha, vai anular todas elas. A habilidade não vem pra pilha, não vai anular, cara. Isso não anula a habilidade estática, não inventa moda. Também dá pra usar isso como um calterzinho porque tem algumas habilidades no comando e que são de... Ai, Deus. Por exemplo, Labirinto de It. Casting Wolf Run. Tá ligado? Que paga X mais um verde e um vermelho. Dá mais X mais ele atropelar pra criatura. Mano, quantos jogos já não foram perdidos por causa disso? Ah, bateu, ela não foi bloqueada? Tô dando aqui mais 12 mais ele atropelar. Opa, anulei. Substituição súbita. 4 mano mais tantânea fração de segundo. Ou seja, ninguém responde a essa mágica com máscaras ou habilidades ativadas. A habilidade ainda pode desencadear com isso. É importante explicar isso por quê. Metamorfose, assim como Megamorfose, é uma habilidade... Parece ser ativada, mas ela não é. Ela é uma habilidade estática. Virar a criatura pra cima é uma ação especial. Não usa pilha. Eu posso, sim, virar uma criatura pra cima em resposta a uma mágica com fração de segundo. E se for um subjogador de vontade que muda alvo ou um aprendido do Mago dos Vácuos que anula a mágica, vai anular. Substituição súbita. Troca o controle da mágica alvo que não seja de criatura e o da criatura alvo. Em seguida, eu posso escolher novos alvos pra mágica. Olha que legal. Eu posso dar... Tipo, você faz um tutor. Tutor demoníaco. Substituição súbita. Eu troco uma criatura minha pelo seu tutor demoníaco. Você fica com a criatura, mas eu que vou tutorar. Se for uma mágica que dá alvo, você pode fazer... Ah, vou dar 3 de dano na sua criatura. Em resposta, substituição súbita, eu lhe dou a minha... a criatura, pego o raio e eu escolho onde que eu vou dar os 3 de dano no raio. Pode ser em você, pra deixar de ser bobo. Essa eu gostei bastante. 4 mana é um bom... proto-counter. Esponja de pensamentos, 4 mana é um barra, um lampejo. Entre em jogo com o número de marcadores mais um mais um igual ao maior número de cards que um oponente comprou esse turno. Quando ela morrer, compra a carta igual ao poder dela. Aí, galera, todo mundo que tá jogando quando tem um amigo que joga de Nekuzar, essa aqui é boa, viu? Essa é boa. Ou então o deck de Idris, hum... Também, também. Olha, você vê que o Nekuzar e o Idris também podem usar essa carta, né? Isso também é uma coisa que acontece. Eu gostei dela, mas ao mesmo tempo é meio... Tipo, todo mundo tem formas de comprar carta no Commander. Mas eu acho que eu gosto mais dela no meu deck de Momerviga do que no deck de Metamorfose. Todo mundo tem formas de comprar carta, então é bem fácil fazer ela 4 mana, 4-4. E quando ela morrer eu vou comprar 4 cartas. Legal. Mas... Sei lá, um deck... Não é dizer que esse deck tem wheels, tem formas de fazer os oponentes comprar em carta. E mesmo assim, como ela tem flash, eu não quero usar alguma coisa que eu usei pra todo mundo comprar carta. Eu quero esperar um oponente comprar cartas e baixá-la. Se alguém mete... Nossa, imagina que louco, se alguém mete uma roda na fortuna e se comprar ela, vixi, Maria, vai estourar logo 4 mana, 8 ou 8 flash quando morrer, enche a mão. Dádiva da Perdição, eu adorei essa carta. É uma aura que a criatura encantada tem toque mortífero indestrutível. Mas tem metamorfose. Metamorfose sacrifica uma criatura. Ou seja, pago 3 mana, baixa essa dádiva com uma criatura 2-2 que não tem nome, tipo, cor, custo, nada. Só é 2-2. E aí eu posso sacrificar uma criatura pra virar a dádiva da Perdição pra cima e anexar em outra criatura e aquela criatura agora tem toque mortífero e indestrutível. Mabebe. Amalgama Ladrão, 7 mana, 6-7. No começo da manutenção de cada oponente eu manifesto o topo do deck daquele jogador. Ou seja, eu pego a carta do topo do seu deck e coloco na minha mesa com uma criatura 2-2 sem habilidade, sem cor, sem tipo, sem nada. Toda vez que uma criatura que não é minha mas eu controlo morre, o dono dela perde 2 de vida e eu ganho 2 de vida. Esse Amalgama é bem simpático porque assim, é com mana pra caramba mas eu baixo ele, passo o turno e vou ganhar o token e se passo o turno eu vou ganhar o token, passo o turno e vou ganhar o criatura, passo o turno e o outro, passo o turno e o outro. Se alguém limpar a mesa eu já vou ganhar 6 de vida. Bem, bem legal. Altissauro do ápice, 9 mana, 10-10. Quando entra em jogo luta com até uma criatura-alvo que você não controla. E toda vez que ele toma dano ele luta com até uma criatura-alvo que você não controla. Como funciona isso? É simples, eu vou entrar com ele, vou entrar, pá, 10-10. Vai lutar com a criatura 1-1. Aí ele vai tomar 1 de dano. Tomou dano, ela toma 10, eu tomo 1, ela morreu. Tomou dano, então agora eu vou lutar com aquela 5-5. Tomou dano, mas deu 10 daquela, morreu também. Agora eu vou lutar com essa 4-4 aqui. Tomou dano, agora ele morreu. Agora ele morreu. Note que nenhuma das habilidades é opcional. Ele tem que lutar. Ou seja, ele só vai ficar na mesa se a soma do poder de todas as outras criaturas da mesa for menor do que 10. Ou claro, se você prevenir dano, aumentar a resistência dele, ele vai se matar pra limpar a mesa inteira. Mas vai dar 10 de dano em uma galera. Estrada do Retorno, essa eu gostei bastante. Por 2 mana você escolhe 1. Ou você volta permanente do cemiteiro pra sua mão, ou você volta o comandante da zona de comando pra sua mão. Mas qual a vantagem de fazer isso e eu já posso jogar meu comandante na zona de comando? porque só a primeira vez é o mesmo custo. Se você já jogou o seu comandante duas vezes nesse jogo, ele custa 4 mana a mais. Aí vale a pena você fazer a estrada do retorno, botar ele na sua mão, próximo turno você consegue fazer ele pelo custo normal. E essa carta ainda tem que entrelaçar. Então se em vez de pagar 2 mana e eu pagar 4 mana, ao invés de escolher um dos dois, eu escolho os dois. Eu volto o permanente do meu cemiteiro pra minha mão e o comandante da zona de comando pra minha mão. Grismold, semeador do poder. 3 mana, 3, 3, estropelar. No fim do meu turno, todo mundo ganha uma ficha de planta 1 barra 1. E toda vez que uma criatura morre, ele ganha um marcador mais um, mais um. Toda vez que uma ficha morre, ele ganha um marcador mais um, mais um. Eu aparentemente sou incapaz de lembrar dessa segunda habilidade dele aqui, a que dá ficha de planta pra todo mundo. Eu joguei na hora do mesão com esse brother e eu esqueci disso por uns 10 turnos, cara. Por muito, muito tempo eu esqueci que ele devia estar dando ficha de planta. Paciência. Fora isso, eu tenho medo de ver esse bicho num deck de gave. Medo. E eu falo gave porque é o único comandante verde e preto de token se eu consigo. É ok, pé de limbo é outro. Pé de limbo também assusta. Telão de Ravenwood também assusta. No deck de metamorfose, tá legal, que bom pra ele. Ele não é uma carta ruim por si só, mas coloca ele num deck de token. Maluco do céu. No hora do mesão, a gente já, como eu tô falando, a gente já jogou, a gente já jogou com os decks pré-montados, já tá gravado sendo editado. Vocês vão ver o tamanho que esse bicho fica. Pingente da prosperidade. Três manas entram em jogo sob o controle de um oponente à minha escolha. Paga dois e viram, compra um card, depois você coloca no campo de batalha um terreno da sua mão. O dono do pingente compra um card e pode colocar um terreno da própria mão. Interessante, interessante, é muito share the love, sabe? Todo mundo, sejam felizes, crianças. Olha essa, eu baixo isso e dou pra você. Eu não consigo usar habilidade, só você consegue. Se você não usa habilidade, eu perdi a carta, eu fiz ela pra nada. Mas quando você faz, habilidade boa, dois manas pra comprar um card e colocar um terreno da mão em jogo, uau, é uma bela habilidade. Puxou dois manas, bem da hora. Mas quando você fizer isso, eu faço isso. Aí das duas, ou você não vai fazer isso, porque você é um safado, malvado, você é ruim, ou você vai fazer e vai ajudar a minha mesa tanto quanto a sua própria. É uma carta interessante e eu acho que a qualidade dela depende da mesa com quem você joga. Pega a minha do destino, três manas de artefato, vira, manifesta um card da sua mão. Aí é delícia, aí é delícia pra caramba. Você vai pegar uma carta da sua mão e colocar a virada pra baixo como uma criatura 2-2. Se aquela carta for uma criatura, não importa que carta é, pode ser um terreno, é um bicho 2-2. Se ela for uma criatura, você pode virá-la pra cima pagando o custo dela. Se ela tiver metamorfose ou megamorfose, você pode virá-la pra cima pagando o custo de metamorfose ou megamorfose. Se ela não tiver nem metamorfose, nem megamorfose e custar um monte de mana, mas você de alguma forma exilar e trazer ela de volta pro jogo, ela volta pro jogo virada pra cima também. Então, assim, as piramidas do destino é uma delícia. Isso, a essência dessa carta é uma justificativa pra Cinzel dos Sonhos não ter sido reimpressa nessa deck. Essa carta é melhor que Cinzel dos Sonhos em todos os aspectos. Tipo, ela faz... Enquanto Cinzel dos Sonhos reduz o custo de metamorfose em 1, pra baixar a criatura pra lá, virar no baixo, essa aqui simplesmente faz a criatura de graça. Se você tem uma cadena, faz 4 manas na cadena. Primeira criatura virada no baixo de turno, foi de graça. Vira o piramida do destino, a segunda de graça. Cara, uma mata. Conscrição fantasmal, eu vou exilar todas as casas de criatura do cemitério de algum jogador, virado pra baixo, em baralho e manifesto. Por que em baralho e manifesta? Porque os jogadores não vão saber qual que é cada uma. Eles podem, sim, em resposta à mágica, olhar o cemitério e declaram até anotar quais são as criaturas que tem. Mas eles não tem como saber, depois que elas forem manifestadas, não tem como saber quem é quem. É um monte de criatura manifestada. Ups. Raptor da Neva Mortal. Bom, esse foi o meu preview de Comandante 2019. Eu tenho um vídeo inteiro sobre ele. Dá uma olhada aí no canal que eu asseguro, tá bom, mas eu gosto muito dessa carta. Já gostava quando era T2, foi uma carta que eu alegremente esperei naquela T2 pra pegar facinho e brilha muito. Hidra, encapuzada, Xmana, 00, Xmana e 2 verdes, entra em jogo com X marcadores mais um mais um e quando ela morrer faz uma fichinha 1 barra 1 pra cada marcador que ela tinha. Metamorfose 5 mana e quando ela virada pra cima ela ganha 5 marcadores mais um mais um. Ou seja, eu pago 2 a menos quando eu vir ela pra cima, né, porque, quer dizer, eu pago 1 a mais porque eu paguei 3 pra ela metamorfoseada, mas aí eu pago 2 a menos porque eu pago 5 mana pra ela virar como uma 5-5. Se eu tenho muito mana, se eu compro ela no late game, eu posso fazer 30 mana se eu sou ela gigantesca. Se eu compro ela no early game, eu bajo a metamorfoseada e beleza, a gente vê como as coisas vão. Vrasca a oculta. 5 mana, 5 marcadores com mais um até o seu próximo turno se aquela criatura der dano na Vrasca, ela morre. Com menos 3, destrói qualquer permanente não terreno e com menos 7, faz 3 assassinos que se você dar uma porrada você mata aquele cara. Eu gosto bastante da Vrasca. Ao mesmo tempo, tipo, ela é uma criatura aleatoriamente boa, né? Uma criatura eu não consigo ver um deck em que eu diga nossa velha, esse deck vai ficar muito melhor com a Vrasca. Mas ao mesmo tempo, eu também não vejo nenhum deck preto e verde que vai ficar pior por você ter colocado a Vrasca. É uma bicha aleatoriamente boa. Caranguejo de carapaça cromada Ah, volta aqui Vrasca! Deixa eu pegar ela aqui porque eu vou sortear esse deck e não quero... Não quero sortear deck com carta pisada. Adorei a arte nova desse caranguejo da carapaça cromada. 5 mana 3-3 metamorfose 5 mana quando ele é virado pra cima você pode trocar o controle da criatura que você controla com a criatura que o oponente controla. Uma velha tática desde a época de investida é você pagar 5 mana e trocar o próprio caranguejo por uma criatura fodona. Porque depois que ele vira pra cima ele é só um bicho 3-3 sem nenhuma habilidade. Às vezes você tem um bicho menorzinho que vale a pena trocar mas trocar um 3-3 por um dragãozão ou por um colossão talvez um Eldrazi negócio. Ixidron que por muito tempo foi o meu board wipe azul favorito 5 mana quando entra em jogo aí lançaram Psiconic Rift e o negócio ficou enjoado, né? 5 mana quando Ixidron entra em jogo vira todas as outras criaturas pra baixo e elas viram criaturas 2-2 sem nome sem tipo sem cor sem nada. O poder de resistência de Ixidron é igual ao número de criaturas viradas pra baixo em jogo Olha só que engraçado O seu deck que é de metamorfose consegue virar as criaturas pra cima Parabéns Parabéns Seu oponente não Seu oponente Aquele monte de fractos que ele tinha agora é tudo bicho 2-2 sem tipo sem habilidade Aquele monte de elf o que? Elf pode ser zoado porque elfo costuma ter 30 bichos 1-1 Aí se fazer ele virar em 30 bichos 2-2 fica ruim pro C Mas dragão o cara tinha 5 dragões agora tem 5 bichos 2-2 Lada de feitiços de Keru 6 mana metamorfose 6 mana dá um spelljack ou seja quando vira ela pra cima anula a mágica alvo e aquela mágica anulada ela é exilada e enquanto ela estiver exilada você pode jogar ela sem pagar o custo Isso é um counter bonito de se acertar um metamorfose de liça Opa volta aqui dançarina dançarina dos extratos 2-2 2-1 voar megamorfose 2 mana quando vira pra cima anula o instantâneo e o feitiço alvo Eu gostei desse deck que eles colocaram já é a terceira bichinha que anula alguma coisa quando vira pra cima tá nenhum é anula a mágica alvo ponto final ok essa é anula a mágica alvo ponto final mas as criaturas que quando vira pra cima anulam mágica custa 4 mana pra virar pra cima e eu prefiro assim 2 mana e ter um counter restrito do que um que custa muito mana e anula qualquer coisa mas custa muito mana e talvez eu nunca consiga anular isso de verdade mil ventos 6 mana metamorfose 7 mana ah ele voa ainda pra cima quando ele é virado pra cima volta todas as outras criaturas viradas pra mão dos donos nesse caso não é virado nesse caso não é virado de virado pra baixo ele se refere a virado 90 graus tá ligado virado de atacante ou musada ou bom esse é um bom exemplo de qual o lance de metamorfose tava procurando um bicho com metamorfose e bunda grande ele é um bom exemplo metamorfose ser uma habilidade especial uma habilidade estática significa que não dá pra você fazer ó tô pagando 7 mana aqui pra metamorfosear e eu vou fazer não, não, não antes que você mostre qual que é a carta em resposta eu vou dar um raio nele pra matar porque se custa 7 mana pra virar pra cima é claro que custa é claro que é um bichão não, não tem tempo pra isso pagou 7 mana virou pra cima não usa pilha não tem resposta não tem o que fazer o oponente pode responder a essa parte aqui ó a essa parte de voltar todas as outras criaturas viradas pra mão do dono isso dá mas ao fato de virar pra cima metamorfo vesuvano eu gostei dessa arte eu gostava da arte antiga mas eu achei essa arte bem legal também ele toda vez que quando ele entra em jogo ou é virado pra cima ele é uma cópia de alguma criatura e na sua manutenção você pode virar ele pra baixo isso é particularmente legal em deck de metamorfose porque se ele copiar uma criatura que tem um efeito quando é virada pra cima ele faz esse efeito também perdição dos vivos isso aqui eu usava isso aqui quando era T2 sempre achei um board wipe animal metamorfose x e 2 pretos quando vira pra cima todas as criaturas ganham menos x menos x até o fim do turno ninguém espera que a metamorfose seja na verdade um board wipe tá ligado arus se sinistra uma metamorfose balatinha de um mana só 3-2 quando outra criatura que não é ficha morre você compra um card isso aqui é bem útil pra você tá com aquela tropa de metamorfoses ah board wipe piroclase vou dar dano em tudo vai morrer tudo pago um viro pra cima pelo menos eu deixo minha mão de volta é alguma coisa bruxaria destrói 6 criaturas alvo por 6 mana 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 engraçado eu dirava que tinha 6 bonequinhos na arte e a mão tinha 6 dedos será que eles mudaram a arte ou será que eu tô lembrando errado enfim note que não é destrói até 6 criaturas alvo é destrói 6 criaturas alvo pra você jogar essa mágica você tem que dar 6 alvos distintos pra ela e não pode ser a mesma criatura duas vezes se fosse se tivesse escrito 6 vezes a frase de 6 criaturas alvo dava não como é 6 criaturas alvo você tem que nomear 6 criaturas pra usar a bruxaria se depois que você jogou alguma das criaturas ganhar proteção contra o preto ganhar hexproof ganhar qualquer coisa que ela não pode mais ser alvo tudo bem a mágica foi jogada e ela vai resolver da forma que ela conseguir mas pra jogar a bruxaria você tem que ter 6 alvos diferentes assassino de 6 longar 2 mano 2 1 criaturas com poder maior que o dele não podem bloqueá-lo megamorfose 3 mano ou seja ele fica 3 2 quando você megamorfoseia e quando ele é virado pra cima destrói criatura alvo com poder igual ou menor a 3 que o oponente controla eu gostaria muito que aqui fosse quando ele for voltado pra cima ou entrasse em jogo aí ia ser da hora mas não só quando ele é voltado pra cima porque eu prefiro mantê-lo pequenininho pra ser mais difícil bloqueá-lo mas 3 mano pra quem tava vendo a fim da pele que é 5 mana pra matar um bicho 3 mana tá muito do bom protetor do covil esse até viu o jogo quando era T2 2 mana 2 1 criaturas com poder menor que o dele não podem bloqueá-lo ou seja esse aqui eu quero deixá-lo o maior possível megamorfose 2 mana de liça quando vira pra cima volta um card do meu cemitério pra minha mão pô maravilha maravilha posso voltar qualquer tipo de card feitiço instantânea criatura o que for megamorfose vai deixar ele maior quanto maior ele fica mais difícil ele é de bloquear perfeito estouro esmagador 5 mana feitiço até o fim do turno suas criaturas ganham mais x mais x e atropelar isso ganham mais x mais x e atropelar sendo x o maior poder dentre suas criaturas sejamos francos por 5 mana se você tiver um bicho 3-3 na mesa isso já valeu a pena se você tiver um bicho maior aí é excesso de lucro qualquer ideia metamorfose apesar de ser uma estratégia de manipulação e pegar o golpe e tal acertar o cara porque ele não sabia que essa criatura fazia isso ainda é uma estratégia de encher a mesa de bichinho se você encher a mesa de bichinho e dar mais muito mais muito e atropelar pra eles você costuma ganhar o jogo musa nascida da semente que reprinde delicioso isso é um reprinde que precisava fazer mesmo 5 mana 1-2-4 você desvira não só no seu turno como no turno de todo mundo desvira na fase desvirada não tem tempo de responder não tem nada desvira tudo todo turno sempre tá fácil mana for days tentação da descoberta 4 mana você procura um terreno no seu deck e bota em jogo daí cada oponente em ordem vai escolhendo se ele vai ou não procurar um terreno no próprio deck pra cada oponente que fizer isso que procurar um terreno no deck e colocar em jogo você busca mais um terreno no seu deck pra colocar em jogo então é aquela coisa ó, eu vou aqui pegar um terreno quer rampar? beleza você quer? ah, tá bom e o senhor quer também? então tá bom então eu vou pegar mais 3 terrenos aí vocês que sabem eu posso rampar sozinho ou podemos todo mundo rampar só que eu rampo mais e aí qual que é o balão? se esse brother aqui eu rampo esse brother aqui rampa e vocês dois não olha só são vocês que estão pra trás a gente tá adiantado aqui cada um cada um Eremita teloniano 4 humanos nem importa quanto humanos ele conta eu não vou nem mais ler o custo das criaturas com metamorfose porque quem se importa com o custo, né? ele dá mais um mais um pra todos saprófitas e tem metamorfose 5 mana quando ele vira pra cima faz 4 saprófitas 1 barra 1 bom ele é uma fonte de tokens é um tipo é o tipo de carta que é aleatoriamente boa eu não preciso dele em um deck de saprófitas mas num deck de metamorfose pô, ele faz 5 corpos com uma carta só nada mal, tá ligado? 5 bicho 2-2 quer dizer 4 bicho 2-2 mais ele 1 barra 1 pô, não é ruim trilho de mistério toda vez que uma criatura entre em jogo sob seu controle e voltada pra baixo você procura um terreno básico e coloca na sua mão e toda vez que uma permanente você controla vira pra cima se ela for uma criatura ela ganha mais 2 e mais 2 até o fim do turno cara, o mais bacana é essa primeira habilidade de fazer fazer metamorfose e buscar um terreno você nunca mais perde o land drop no resto do jogo, né? mutação da biomassa instantânea suas criaturas viram x barra x até o fim do turno de novo não vamos esquecer que deck de metamorfose ainda é deck de encher a mesa de bichinho e rodar a baiana sentar a porrada se você tem 5 bichos metamorfose e deixa todos eles 7-7 você mata alguém assim, fácil isso é instantânea então você consegue usar isso pra bloquear ou pra sobreviver a uma fúria dos deuses não qual era de Deus Anger of the Gods eu acho que é fúria dos deuses em português não lembro o nome agora em português dádiva do luxo eu acredito que essa carta foi colocada aqui só pra me ferrar na hora de explicar eu sempre me embandando com isso pense o seguinte não leia a carta segue a maré ok? a maré sobe e a maré desce todo turno se a maré tava baixa ela sobe se a maré tava alta ela desce quando a maré tá alta você gera 3 manas na sua fase principal um incolor um verde um azul quando a maré tá baixa você compra um card é isso mais um exemplo de que nem a Vraça é uma carta eletramente boa eu não consigo pensar um deck tipo nossa o deck precisa dessa carta mas eu também não acho que ela faça mal em nenhum deck azul e verde o que eu muito penso dessas cartas é que é carta boa pra quem tá começando agora no Commander porque é uma carta boa e budget a carta é barata qualquer deck vai ficar melhor com ela mas você não precisa dela em deck nenhum então ah tô aqui montando meu deck simic de qualquer coisa mas pô falta uma carta bota isso bota isso mal não faz se bem que eu posso pensar nesse deck ela é bacana porque ela gera as 3 manas que é certinho que eu preciso pra baixar uma criatura metamorfoseada isso é um ponto forte a favor dela esmagador de sagu manja quando faz um panelão de sagu com vinho então deixa nem rastro parece que lavou a panela já até 6-6 atropelar hexproof metamorfose 5 mano isso que é uma delícia tô batendo vai bloquear? ah bloqueei aqui nessa 4-4 tá bom tá bom talvez aconteça alguma coisa quem sabe atropelar cara vou matar aqui essa metamorfose nem sei que bicho vou matar esse morphe aqui opa hexproof passou e o pior é que ele não é uma criatura com metamorfose particularmente forte mas esse que é o segredo da metamorfose não é não? se você aquilo que eu falei se você só tem os bichos robados só tem a rainha do Lyscrozano do deck os dragões as coisas gigantescas os bichos 9-9 com metamorfose o seu poder sabe que não pode deixar nenhum na mesa se você tem os bichos mais ou menos beleza passa tá como ruim pode ser toma sagu faz bem pra saúde reacionador estriônico paga dois e vira copia uma habilidade desencadeada que você controla todas as habilidades que desencadeiam quando uma criatura é virada pra cima são por definição habilidade desencadeada você não pode copiar a habilidade de virar a carta pra cima você pode copiar a habilidade que ela acontece quando ela vira pra cima no deck de metamorfose tá perfeito esse reacionador e agora vamos começar os terrenos catacumba de darkwater paga um pra gerar dois perceba que esse terreno não gera mana sozinho eu gosto são as filter lanes de odisseia gosto acho bacana interessante um ano deck um ano deck por quê? por que só um ano deck porque imagina que merda você tem uma mão inicial que tem dois desse vai que tem um que gera azul e preto e o que gera preto e vermelho nenhum dos dois gera mana você tem uma mão com dois terrenos e você não tem mana não importa se tem só o ringue na mão que aí o cara começa a se coçar tipo nossa se eu comprar um terreno que faz mana aí eu faço mana só o ringue já faço terreno já tenho quatro manas turno dois nossa que cinco cinco manas turno dois nossa que delícia tô roubado aí não compra terreno e fica zicado até o turno oito a extrema coisa que eu entendo é desicar mana pomar exótico que eu tô com a apiração que saiu em todos os decks de comando desse ano e até agora só em um deles fez sentido gera mana de qualquer cor que um terreno de oponente pode gerar eu gosto desse terreno em decks que copiam e roubam as permanentes do oponente porque aí você consegue mana pra usar as habilidades um deck assim é tipo tá é um terreno que faz mana eu espero que tenha oponentes de jogadores soltai na mesa regiões agressas de lano or faz mana incolor ou mana preto ou verde e eu tô mudando perfeitinho a penland pra nossa alegria santuária dos deuses esquecidos gera mana incolor ou gera dois manas incolores que eu só posso usar pra fazer mágicas incolores e eu só posso fazer essa habilidade de dois manas se eu tiver sete terrenos ou mais pô mas isso aí parece coisa de eudraze ou de artefato que engraçado esse deck esse deck não tem artefato não tem eudraze pra que fazer mana incolor que só pode usar pra fazer mágicas incolores metamorfose meu bom metamorfose as mágicas metamorfoseadas são incolores então eu posso usar esses dois manas pra baixá-las delícia vale afundado entre jogo virado a menos que eu tenha dois ou mais terrenos básicos e ela é uma ilha e um pântano se eu tiver um efeito que busca ilha ou um efeito que busca pântano eu consigo pegar esse terreno por exemplo tem fascique nesse deck a busca longínqua aqui ó deixa eu pegar ele de volta aqui pra nós bem aqui busca longínqua busca longínqua pega ilha e pega pântano então eu posso usar pra pegar o vale afundado ah então esse é o terreno básico não é o terreno básico não alopra mas é exatamente por isso que as shock lands dual lands são tão caras e tão todo mundo quer você consegue buscar com efeitos que buscam especificamente ilha ou pântano ou tipos de terreno básico palco dramático faz mana em color pagadores e vilha viram a cópia de outro terreno é particularmente bom pra copiar os terrenos roubados que alguns oposentos vão ter pela vida afora costa de avimaya faz mana em color ou azul ou verde mesma coisa penland cara a base de mana desse deck tá da hora mesmo agora começaram os terrenos básicos deixa eu passar eles aqui que já que não tem arte nova não acho que compensa ver desolação fumegante um ótimo reprint a galera do palpa vai animar com isso pântano de bojuca quando entra em jogo exila o cemitério do cara que tá jogando de cevine olha essa dos quatro pré-montados é o único deck e o cemitério exila ele mesmo sempre uma máquina de ser buscado torre de comando fico muito feliz com esse reprint que tava já ruim de conseguir e agora vai entrar a parte que me dá alguma preguiça porque vai ser uma série de terrenos muito parecidos vamos dar uma aceleradinha neles aqui aqueduto de mir que entra em jogo virado e você volta um terreno pra sua mão mas gera dois mana das cores terra de desenvolvimento pra buscar terreno básico pomar de hondo entra em jogo virado e gera mana verde ou branco junto com o portão do Guido Golgari também entra em jogo virado também gera mana verde ou preto fazer de podridão o equivalente Golgari a Udmi que gera dois manas e entra virado clareira da selva entra virado gera mana verde ou preto e te dá um de vida isso vou puxar aqui pro fim que é interessante palácio opulento entra virado gera mana de qualquer uma das cores do seu deck câmara de crescimento sim essa eu vou parar pra explicar não porque esse seja mais especial que os outros mas só porque eu passei rapidão no Dimir e no Ogari vamos explicar qual é o lance do Simic esse terreno entra em jogo virado volta um terreno pra sua mão mas ele gera dois manas por um lado eles te custam dois turnos um porque entra virado então ele não faz mana no turno que entra e dois porque sobe um terreno se você fizer esse terreno no primeiro turno eu vejo muito novato falar isso ah ô baixei ele no primeiro turno então tudo bem porque eu não tenho terreno certo? você tem terreno ele não fala pra você voltar outro terreno pra sua mão se você baixou a câmara de crescimento Simic você tem pelo menos um terreno a câmara de crescimento Simic você baixe ele no primeiro turno ele vai subir de volta a grande maldade desses terrenos é você ter qualquer efeito que desvira terreno que eles conseguem gerar muito, muito mana portão da guilda Simic entra virado e gera mana verde ou azul templo do falso deus esse é legal ele gera dois manas incolores mas você só pode usar essa habilidade se você tiver cinco terrenos ou mais e eu gostei pra caramba dessa arte nada contra a carona mas essa arte eu achei do peru é um terreno muito legal a partir do turno 5 meio merda antes disso cachoeira dos espinhos que entra virado e dá um de vida portão da guilda Simic que é isso? não? reação da floresta entra virado e gera azul ou verde aí que eu deixei pra explicar depois paisagem infinita entra em jogo virado faz mana incolor e paga dois e vira você procura dois terrenos básicos do mesmo tipo ou seja duas ilhas duas florestas ou dois pântanos e coloca em jogo virados isso é legal porque ele termina acelerando o mana de verdade ele sacrifica um terreno pra buscar dois e a última figurinha torre do relicário não tem limite pra cartas na sua mão e gera mana incolor com um comandante que compra carta e mais efeitos que compram carta qualquer coisa azul esse terreno é muito útil porque não precisa de cartar no fim do seu turno e ó delicinha e no fim descubra mais Magic um código QR que eu começo a achar que vai levar pra o processo da Wizards e os formatos populares de Magic pessoal esse é esse foi o deck de Metamorphose espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se você não gostou desse vídeo deixe seu desjoinha tem alguma dúvida tem alguma opinião reclamar das cartas que foram reimpresas ou não eu até achei interessante porque reimprimiram muita carta muito boa nesse deck tipo ah mas não reprimiram o Ixedor não reprimiram o Cinzel dos Sonhos aí eu falo mano os caras realizaram Musa Nascida da Cimente que tava uma fortuninha os caras pegaram todas as cartas boas de Metamorphose de Tarki e já colocaram no deck carai maluco você queria mesmo que o deck tivesse já zero bala sem faltar mais nada né concorda? discorda? bota um comentário aqui embaixo e como eu disse essa análise esse unboxing foi patrocinado pela Epic Games e como patrocínio da Epic Games eu vou dar pra alguém esse deck aqui que eu acabei de unboxar e ah pra qualquer um de vocês não uma das coisas que mais ajuda o canal de longe que mais ajuda o canal a maior renda do canal é o Apoia-se aqui embaixo o Apoia-se é um lugar onde as pessoas podem dar uma ajuda financeira pro canal e em contrapartida elas participam tem alguns benefícios e participam de alguns sorteios como esse por exemplo esse dinheiro do Apoia-se é justamente o que eu uso pra continuar comprando microfone pra ter câmera pra ter câmera boa câmera boa iluminação é isso que faz o canal ir se desenvolvendo então eu acho justo que esse pessoal que ajuda o canal a desenvolver ganha um presentinho a mais de vez em quando e hoje vamos fazer esse patrocínio esse sorteio patrocinado pela Epic Games ver qual dos apoiadores do canal vai ganhar esse deck de metamorfose que está temos aqui a lista de apoiadores o Victor foi quem ganhou o deck o deck de Sky o intelecto místico tá aqui a lista de todos os apoiadores essa lista foi atualizada algumas horas antes de eu gravar quando eu comecei a gravar a análise das coleções eu vou atualizar a lista e vamos ver quem ganha vamos lá mais outro nome quem vai ganhar o deck de metamorfose ou ameaça sem rosto é o Thiago Caminha Thiago vou até pegar tô adotando aqui o zoom porque sempre que eu faço o sorteio assim depois fica uma semana pra lembrar de achar o nome dos caras no vídeo Thiago me chama no no Whatsapp do grupo ou no Facebook do grupo se você não tiver do grupo dos apoiadores do Fazenda Dice se você não estiver no Whatsapp ou no Facebook pode comentar no vídeo manda no Twitter qualquer coisa a gente atualiza você só pra acertar que tem uma galera uma galera eu já cheguei a fazer isso de só sortear a pessoa mandar o prêmio que ela ganhou e tá resolvido aí o prêmio chega na minha casa de volta três semanas depois com um aviso de endereço não existente aí eu faço o que? aí eu faço o que? então fala comigo vamos confirmar o endereço ver tudo certinho pra eu ver como eu te mando o seu deck pessoal espero que tenham se divertido e até amanhã com análise do deck de loucura tchau tchau